Opa! E aí, tudo bom? Tudo aqui, Tentinha? Tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Prazer, prazer. Olá. Como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. Galera, acabamos de chegar aqui na Quitandinha, Viajados Raiz, fazendo também parte aqui dessa história maravilhosa, um local incrível que a gente ainda não conhecia. E a gente vai mostrar tudo pra vocês ao decorrer, viu? Chegando aqui na Quitandinha, olha quem a gente encontra ali, meu amigo Adriano País Maranhão. A gente já conversou um pouquinho, mas daqui a pouco a gente vai conversar mais. E aí, Viajados? Acabamos de chegar aqui na Quitandinha Restaurante. A gente já pediu o nosso prato e a gente vai saborear daqui a pouco. que vai contar a experiência pra vocês. Olha quem tá aqui comigo. Mara. Só pra dizer pra vocês que aqui a comida é toda regional, vocês não estão entendendo. Eu pedi um frio, raiz, que gente bababa. Só coisa que eu tava muito a fim de comer. Tava pra fazer mais um tempo que eu não comia. As três coisas. E daqui a pouco a gente vai mostrar o ambiente pra vocês, pra vocês terem uma noção como é que é aqui mais ou menos. Já chegaram as nossas delícias e a gente vai saborear agora. Olha aí que maravilha. E aí, Nath, qual o nome é isso aqui? Qual o nome dessa bebida? Esse aqui é o Frozen aqui, né? É, amor, provou? Muito bom. Galera, a gente acabou de traçar a entrada, mas ainda sobrou essa quantidade de comida. Mas ainda vamos saborear junto com o prato principal que ainda vai chegar. Então aguardem aí e vejam a surra de comida que prepararam aqui pra gente. Mara tá aqui atualizando as redes sociais, saboreando o Frozen dela. E o meu bom suco de coco. Esse aqui, pessoal, é o prato principal. Vocês pensaram que era aquela entrada, agora é que tá vindo o Beabá. Meu Deus, é muita comida, cara. Olha o tanto de comida. Obrigada. Bom dia. Obrigada. Para você que ainda não conhece a Quitandinha Restaurante, com certeza vai se apaixonar de cara. O local é totalmente temático, climatizado, amplo, atendimento mais do que especial. E o melhor, a comida é super caseira e muito gostosa. Porções generosas você com certeza irá encontrar à sua disposição. Lembrando também que no Quitandinha Restaurante você não é só um cliente, é um convidado especial. E sendo assim, acaba se tornando um quitandeiro raiz. E aí Galera, e por coincidência Na hora que a gente chega aqui na Quitandinha Olha que é um encontro Meu amigo Adriano do Meu Pais Maranhão Ele gravando aí e eu gravando aqui Meu Pais Maranhão e Viajados Juntinhos, Viajados a raiz Meu Pais Maranhão A parceria que deu super certo Se inscreva no canal These days I don't worry about much I think we should have some more fun I still dream about the days when we were young I'll take a hit and still finish and run Yeah, yeah Memory plane isn't that too far away from us Yeah, yeah The ones we keep close We should never let go So tell me who you love, baby Take a moment to unwind Fix yourself and realign You're stoked with the world, baby Breathe slow, baby Então é isso, Viajados Espero que vocês tenham gostado aqui Da nossa passagem pela Quitandinha Um local totalmente aconchegante Amplo A recepção aqui é perfeita E você vai ter o prazer de saborear pratos Genuinamente baranhense Aqui nesse local incrível Hoje eu estive aqui com o Mara Não sei se vocês olharam também A gente esteve com o pessoal aqui do meu país Maranhão Que também estavam gravando aqui nesse local Deixa eu só falar uma coisa pra vocês É mais do que comida A gente sente afeto A gente sente muito Em cada prato Em cada prato que a gente consome Em cada entrada Em prato principal Tudo que a gente consome aqui A gente sente amor Sente afeto Então vale muito a pena conhecer E aqui vocês vão ser recepcionados É muito bem da entrada até a saída O dono aqui é uma pessoa super bacana E o local em si é tipo um vida a voltar de novo Não é isso? E outra Quando chegar aqui Observe cada, cada, cada detalhe Olha pessoal Uma das tradições que eles tem aqui É sempre que a gente termina o nosso almoço A gente ganha uma fitinha Faz um pedido Três pedidos? Três pedidos? Faz três pedidos E amarra aqui na escadinha E espera ele ser realizado Mara já tá amarrando dela Já pediu amor? É três pedidos mesmo? Olha lá E agora eu vou pedir o meu Vou amar a minha e fazer o meu pedido O pão beijo O pão beijo O pão beijo Ele não deve estar Caliza Colocado O pão beijo O pão beijo O pão beijo O pão beijo Aí você já tenta pesquisar.